A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em Manhã Sul pede à população que fique em estado de atenção devido à grande possibilidade de chuvas intensas e severas para as próximas 24 horas. Olha só! A faixa laranja ali é o perigo, né? Aí, ó! Segundo o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo indica chuva de 50 milímetros ou mais, com possibilidade de pancadas de chuva a todo momento e possibilidade de rajadas de vento em todo o estado. Ainda tem vento, né? Caso de emergência acionar os bombeiros aí pelo 193, né? É, cada cidade também tem a Defesa Civil aí mais próxima, né? Atenção você de manhã a sua aí, viu? Fica atento aí, porque é o que eu falei, mora nas encostas, região ribeirinha, já vai ficando atento aí para não passar nenhum aborrecimento, né? É, curioso, o David está mostrando o mapa aqui, a faixa laranja, a faixa perigosa Mas esse aí, o mapa, a Minas Gerais está todo dentro dele, olha lá! É Minas, sabe o quê? Rio de Janeiro e Espírito Santo? Rio de Janeiro e Espírito Santo? Olha! Um pedaço de São Paulo, né? Rio de Janeiro e Bahia também, Brasília também está no meio lá, olha! Brasília está pegando fogo, meu filho, olha lá! Chuva é lá mesmo! Ah!